Música Olá, boa noite. Está no ar o Boletim Tempo. 500 mil pessoas passaram pelos cemitérios de Manaus nesse dia de finados. Quem foi ao Tarumã teve problemas com o trânsito. Acender velas, colocar flores, é o que esta dona de casa faz há mais de 20 anos na sepultura dos pais. Desde lá eu venho de vez em quando, estou aqui, não é só no finado não, sempre estou por aqui. Hoje foi o dia de peregrinação do seu José para visitar os túmulos dos familiares que já partiram. Meu pai, minha avó e meu tio, que a gente faz todos os anos, passa de uma por uma a sepultura para homenagear esses entes queridos que se foram. O dia todo foi assim. Mais de 500 mil pessoas lotaram os seis cemitérios aqui da capital neste feriado de finados. No São João Batista, na zona centro-sul da cidade, esta dentista foi com a família homenagear o pai dela. É recordar, é sentir muita saudade, é sentir o que a gente não pode nem explicar. É uma coisa assim que mexe com a gente muito forte e ele era um grande pai. As missas eram realizadas de hora em hora no cemitério do Tarumã e no São João Batista. Dentro dos cemitérios não houve registro de ocorrências. O problema foi do lado de fora. No cemitério do Tarumã, por exemplo, os motoristas tiveram dificuldades por causa da lentidão no trânsito. Foram horas de engarrafamento quilométrico na Avenida do Turismo e muita reclamação dos motoristas. Muito complicado para chegar, muita gente, muito carro. O Manaus Trans teve dificuldades para controlar o tráfego. Existem alguns veículos que param na estaciona, na fila dupla, tentam cortar a frente dos demais e acabam deixando o trânsito mais lento. Mas teve também quem entendesse a demora. Afinal, o cemitério Tarumã é o maior da cidade, com mais de 90 mil sepulturas. Cerca de 300 mil pessoas passaram hoje por aqui. Você tem que ter calma, paciência, que você vai chegar aqui. Agora não adianta fazer loucura. 16 órgãos de fiscalização e segurança, além do corpo de bombeiros, trabalharam para diminuir os transtornos. Numa ação conjunta para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Está tudo dentro da normalidade. No entorno dos cemitérios, muitos ambulantes. A venda de velas e flores foi intensa. Está vendendo bem. O pessoal está vindo, está vindo em massa, né, visitar os seus antes queridos. As visitações entraram pela noite. Em Presidente Figueiredo, as visitações também começaram bem cedo. Uma missa em homenagem aos entes queridos foi celebrada na capela do cemitério municipal de Presidente Figueiredo. ... na unidade do Espírito Santo. Amém. Seu Edmilson veio da zona rural arrumar o túmulo do filho de 7 anos, que morreu vítima de acidente doméstico. Exatamente hoje, dia 2, ele completa 7 meses de seu falecimento. Aí eu vim fazer essa visita para ele, ajeitar o túmulo dele, botar uma terrinha branca, fazer uma pintura aqui. De acordo com informações da administração do cemitério, cerca de 2.500 pessoas fizeram visitação durante todo o dia. Aqui existem 1.066 sepulturas divididas em uma hectare. Sou confeitosa há 9 anos, visita o túmulo do esposo com a família. Para ela, a emoção é a mesma. É uma pessoa que entrou nas nossas vidas para ficar. Não dá para esquecer fácil, entendeu? Para a família é só um que já foi, mas para a gente que realmente viveu e ama, é um sofrimento para o resto da vida. A movimentação maior ficou pela parte da tarde. Às 5 horas, outra missa foi celebrada e daqui saíram em passeata rumo à igreja da Matriz, no centro da cidade. Ônibus foram disponibilizados gratuitamente durante todo o dia à população. As internações vão ser suspensas no Hospital Universitário Getúlio Vargas. É para a conclusão dos trabalhos no novo HUGV. Os detalhes com Priscila Gama. É isso mesmo. Entre os dias 5 e 10 deste mês, as internações aqui no Hospital Universitário Getúlio Vargas devem ser suspensas, porque a primeira etapa da construção do novo hospital deve ser inaugurada. A população não deve ser prejudicada, porque mesmo sem as internações, os atendimentos médicos vão continuar sendo realizados. E quem precisar de transferência deve ser encaminhado para outras unidades de saúde aqui da capital. A medida é para manter a segurança dos pacientes, já que a nova estrutura deve ser inaugurada com mais de 11 salas cirúrgicas e mais de 300 leitos. Para isso funcionar, é preciso então a instalação de equipamentos e a preparação do local também. Eu volto com você no estúdio. Agora o esporte teve futsal na Arena Amadeu Teixeira. Foi a final da Série Ouro. O time do Abílio Neri venceu de goleada a equipe Estrela do Norte. A final da Copa Ouro de futsal foi agitada e colocou em confronto Abílio Neri contra Estrela do Norte. O jogo começou com os dois times se estudando. O Estrela do Norte partiu mais para o ataque e quase marcou o primeiro gol para o time. O Abílio Neri não ficava para trás e partia para cima. O Diegão, sozinho pela lateral, marcou o primeiro gol para o time. Logo em seguida, no contra-ataque, a bola chegou para o Diego Silva. Sem perder tempo, marcou mais um gol para o Abílio. A pressão estava grande para o Estrela, até porque era a final. E teve até cartão vermelho para o Estrela. Que vacilo, Thiago! O segundo tempo começou na chance do Estrela virar, mas o Abílio não dava trégua. Até nas marcações de falta, o Estrela estava sem sorte. O Abílio trabalhava o ataque e a defensiva e não desperdiçava nenhum lance. Tanto é que o Eriçon, em um rápido contra-ataque, marcou o terceiro para o time. Parecia que o Estrela já percebia que o jogo estava perdido. E o Diego da Silva não marcou bobeira. Marcou mais dois gols para o Abílio. 5 a 0. E para fechar com chave de ouro, o camisa 3 marcou de graça o último gol. Abílio venceu o Estrela por 6 a 0. Infelizmente, a gente não conseguiu implantar a intensidade que demonstramos nos jogos anteriores. No final do jogo, especialmente, nós nos colocamos à mercê de qualquer movimentação do adversário. Esse trabalho não é só meu, é de toda a comissão técnica, do Maurinho, do Paulo Guedes. Graças a Deus, nós saímos vencedores. Campeão! Sim, campeão! Sim, campeão! Eu sou Marina Rocha e esse foi o Boletim Tempo. Muito obrigada pela audiência e uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho